Eu sou Matisa Rigobelo Lima, sou de Mococa e trabalho há mais de 30 anos com paisagismo, arquiteta paisagista. Ao longo desse período, essa experiência toda me trouxe também em paralelo uma experiência com pintura, porque eu sempre mostrei meus projetos em aquarela e criei a coleção Arquitetura do Café em Mococa, que acho que todo mundo conhece, tem alguns pontos do patrimônio histórico de Mococa estampados nas porcelanas. Dentro dessa linha eu criei algumas outras porcelanas, que foi uma paixão à primeira vista, pintar porcelana, a gente começa e não quer parar mais. E aí criei uma coleção esse ano chamada Mata Atlântica, que é a flora da Mata Atlântica, então algumas folhas e pássaros da Mata Atlântica. E também faço muita pintura por encomenda. As fazendas, já fiz várias fazendas de Mococa nas porcelanas. Tudo bem, pessoal? Vocês já me conhecem, Ivone Rigobelo, trabalho com estamparia manual há 30 anos e tenho meus produtos já, que vocês já sabem que são capachos. A gente faz tábuas de madeira, tem as bolsas. Só que esse ano, por causa da pandemia, a gente acabou criando uma coleção. Eu acabei criando toalhas de mesa aqui no tema Mata Atlântica. E como a Matiza e minha irmã, a gente também criou uma série de folhas pra parede, aliás, tem uma aqui bem atrás de mim. A gente vai estar dia 12 de dezembro aceitando com hora marcada que vocês venham aqui. E vai ser até lá, a gente já vai estar vendendo mesmo online. Quem quiser, a gente manda aí entregar, tem um delivery aí. Mas quem quiser, então, no dia 12 presencialmente, a gente vai ter todo o cuidado e todo o carinho. Tenho feito muitas coquedamas, que as plantas são embrulhadas no musgo, que é o musgo esfagno. Essa é uma tuia limão, que é uma arvoreta de Natal, que a gente pode dar de presente. Tanto ela pode ficar na mesa nesse suporte, quanto ela pode ficar dependurada. Então, estamos esperando vocês, se quiserem algum produto, pedir pelo WhatsApp, pelo Instagram. E a gente entrega Imococa sem taxa nenhuma. E como a gente já faz um trabalho muito, sim, autoral, esse ano com a quarentena, acabou que a gente está criando muito com a natureza, nossa grande inspiração. Então, esperamos que isso leve boas energias pra todo mundo nesse fim de ano. Então, estamos aqui, eu e minha irmã, a gente vai estar recebendo vocês também presencialmente. Mas é só pedir e se comunicar que a gente entrega, ok? Muito obrigada. É isso, um abraço.